Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Vem mais, vem mais Em cada esquina eu te beijarei Pra os meus amigos lhe apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem Eis a mim, uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem Acho que posso te chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Bem mais, bem mais Bem mais, bem mais Em cada esquina eu te beijarei Pra os meus amigos lhe apresentarei E direi Que esse é o amor que eu reconheço 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 Tchau, tchau.